Pessoal, para você que deseja dar um acabamento envelhecido em trabalhos feitos com qualquer tipo de tinta e superfícies porosas, vocês podem estar utilizando o gel envelhecedor. Temos eles em diversos tamanhos e variados tipos de cores. Estão vendo? Temos de 1 litro, 500 ml, 250 ml e diversas cores. E eles também podem ser aplicados em madeira, metal, gesso, papelão, couro, cortiça, entre outros. E também pode estar sendo diluído em água-raiz mineral ou diluente EcoCoreFix. Gostaram?